Música Da caatinga para o tratamento de feridas, cuidados com a saúde da pele, dos cabelos e outras possibilidades. O licuri, espécie exclusiva do bioma caatinga, está sendo estudado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e por outros profissionais. O óleo do licuri é um potente cicatrizante, como o anti-inflamatório também. O óleo do licuri se destaca farmacêuticamente na área de cosméticos pela sua composição química. Ele tem ácidos graxos que são biomiméticos, ou seja, eles são compatíveis com a nossa pele e com os nossos cabelos. Esse conhecimento, agora validado pela ciência, já era identificado e praticado por diferentes comunidades tradicionais extrativistas do semiárido. O licuri, desde a minha avó, que vem passando geração em geração, ele usa para remédio, usa para machucação, ferida, que a gente chama, que é a pereba. E usa também para quem sente queimou, que na nossa linguagem é azias, usa para sarar isso. E usa para alimentação também, que é o leite, o arroz, na galinha. Eu acho que são um diálogo de saberes. Não existe o saber melhor do que o outro, existe a sua complementação. A gente complementa e a gente valida conhecimentos tradicionais. Além das pesquisas realizadas no Nordeste, estudos também são desenvolvidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente testa a atividade antibiótica para matar bactérias que causam infecção. A gente testa também a atividade contra parasitos, que também causam problemas para a saúde humana. E a gente também está fazendo uma parte de formulação farmacêutica, onde a gente vai colocar o óleo de licuri dentro de uma estrutura de um creme, para tentar fazer, por exemplo, um anti-acne no futuro. Tentar manter esse licuri ativo por mais tempo, dentro de uma prateleira. Essa é a ideia da nossa participação lá do Rio Grande do Sul. Essas descobertas com o óleo do licuri revelam o potencial do produto para o avanço da economia sustentável no ramo da indústria cosmética e farmacêutica. O trabalho de extrativismo e comercialização desenvolvido pelas cooperativas contribui para o acesso ao produto e expansão das pesquisas. Entre as entidades que atuam com o licuri, está a cooperativa de produção da região do Piemonte da Diamantina, localizada no município de Capim Grosso, na Bahia. Então a gente tem um potencial muito grande de licuri. A gente aproveita, e se fosse aproveitar no período da safra, a gente só aproveita mais ou menos 10%, porque tem muita produção. E quando chegar na cooperativa, aí ele passa por vários processos para saber para onde vai, qual é o mercado que ele vai. Cρώada em casamento. A gente vai pra onde vai, qual é o peric 내없amento. Cri-se pronta comenzando até um pouco de aumento da déjàimação. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri